Música É, não perde não, mãe Zé! É, 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 é É, mãe Somos 100 mil, mãe Mãe ganhou? Hoje iremos fazer um super alvejante que rende 10 litros Música Para essa receita a gente vai precisar de 1 litro de água sanitária Música Uma barra do vinte, daquele do branco, tá, white Música Vamos precisar também de 200 ml de detergente Eu vou usar o que eu faço de coco, mas vocês podem usar qualquer um Música Vamos também usar 200 ml do vinagre branco de álcool, tá, só pode ser o branco Música Vamos precisar também de 200 gramas, tá, de bicarbonato ou sal de cozinha Música Então, vamos começar como de costume, vamos começar ralando a barra do vinte, tá Música A barra do vinte é bem facinho de ralar, ela é bem molezinha, tá Então, vocês podem também ralar na parte grossa aí do ralador Música Porque quando a gente coloca água quente, ela vai dissolver com facilidade, tá E pra dissolver, eu vou adicionar 500 ml de água fervendo Música Música Não esquece de estar sempre mexendo, tá gente, não pode parar de mexer Música Música Os 500 ml, tá, de água fervendo, é o suficiente pra gente dissolver a barrinha do vinte Então a gente vai ficar mexendo, eu mexi por aproximadamente 5 minutos, tá E ele dissolveu totalmente Música 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 Agora o meu já está dissolvido e eu vou reservar, tá Irei pegar uma bacia com 7 litros de água em temperatura ambiente E eu vou pegar 1 litro da água sanitária, tá E vou colocar todinho nessa água Música Essa receita é uma receita muito boa A gente sabe que a água sanitária sozinha, ela não branqueia nada Na verdade, ela amarela tudo Música Então se vocês querem clarear, né E branquear as roupas de vocês Podem usar essa receita que eu estou passando Música Agora iremos acrescentar Aqui, no caso já tem 8 litros 1 litro de água sanitária E 7 de água Vamos acrescentar o vinte, tá Que a gente dissolveu Música E iremos mexer bem, tá Se tiver ficado algum pedacinho Não se preocupa Aqui a gente não precisa coar, tá Ele vai dissolver Eu coloquei uma luva Porque como eu estou mexendo com água sanitária E o cheiro é forte Eu não quero que fique nas minhas mãos Música Então a gente vai mexer bem, tá Até incorporar a água O vênis E a água sanitária Música E agora iremos adicionar O restante dos ingredientes, tá Eu vou começar Adicionando o detergente, tá Eu vou colocar o detergente de coco, tá Não vou colocar esse da IP não Vou colocar o de coco que eu faço aqui no canal Se vocês não viram Eu vou deixar aqui em cima Só é clicar e ir lá e pegar a receita, tá Então adicionei agora 200 ml, tá De detergente Detergente de lavar prato A função do detergente É desengordurar, tá Qualquer pano Ou pano de prato Então desengordurando, né Ele também branqueia Ou as roupas Ou os panos de prato Música Agora eu vou colocar 200 ml De vinagre branco de álcool, tá pessoal Não pode ser o de maçã Ou de limão Tem que ser o vinagre branco de álcool Ele é o mais baratinho do mercado Custa em torno de R$1,50 E é muito fácil de achar Função do vinagre Também é clarear, tá Além de amaciar Ele deixa bem macio as roupas, tá bom Ah, ele também tira qualquer odor Ele é maravilhoso Vale lembrar que essa mistura É somente para roupas brancas, tá Não vão colocar roupas coloridas Pelo amor de Deus No final do vídeo Eu vou fazer um experimento, tá Com um pano de prato Que eu deixei em carne Bastante de propósito, tá Pra vocês verem Agora eu irei colocar 200 gramas de bicarbonato de sódio, tá Lembrando que vocês podem usar O sal de cozinha, tá Barrilha leve Ou carbonato de sódio Gente, pra fazer esse vídeo Eu me inspirei numa receita Da Elisângela Evaristo Eu irei deixar o canal dela Também aqui na descrição Desse vídeo, tá bom Se vocês quiserem lá Dar uma olhadinha Ela coloca o sal de cozinha E daí a gente vai mexer bem Pessoal E está pronto, tá Está pronto Os nossos 10 litros De alvejante E aqui não precisa Deixar descansar Ele já está pronto Para uso, tá Só é engarrafar E usar Então eu tenho Essa garrafa aqui, tá Que ela comporta Parece que 12 litros 12 litros Então eu vou colocar Todinho nela, tá E essa receita Não precisa deixar descansar Tá bom Vocês já podem usar De imediato Eu irei usar um pano de prata Aqui pra vocês verem A diferença E na garrafa É normal ele ficar Separado, tá Ele não vai engrossar Ele vai ficar separado Assim, ó Em duas fases Então antes da gente usar A gente tem que agitar Tá bom A gente agita Volta a ficar branquinho E aí a gente usa Então eu vou pegar aqui Um pano, tá De prato Sujo, sujo mesmo E encardido Irei colocar um pouquinho De sabão, tá Esse sabão é o sabão Que eu faço aqui Também vou deixar A receita pra vocês Irei colocar também Um copinho desse Descartável Que equivale mais ou menos A um copo americano, tá Do alvejante Que a gente fez agora Irei colocar o pano De prato de molho, tá Gente, o pano Tá muito encardido Muito encardido mesmo De propósito mesmo Porque eu queria fazer Esse vídeo, tá Você perceber Tá com bastante mancha Eu vou mostrar pra vocês Ó E eu vou deixar O meu de molho Por uma hora Mas vocês podem deixar Quantas horas vocês quiserem É, quanto mais tempo Vocês deixarem Mais branquinho vai ficar, né Como eu tô com pressa Pra editar o vídeo Tá, eu só vou deixar Uma hora E olha como ficou Eu amei o resultado, tá Clareou muito bem Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de dar um like Compartilhar aí Pra todos os seus amigos E se inscrever aqui no canal Grande beijo E até a próxima Não esquece de ir lá No nosso site, tá www.canaldiariodefamilia.com.br Deus abençoe a todos Não esquece de ir lá Não esquece de ir lá Não esquece de ir lá